apesar de todos os conflitos que esteve deu tudo certo dez para uma dez para as duas quer dizer só o ouro carregar e se jogar graças a Deus deu boa só o ouro Vamos ver se eu consigo chegar lá Chegar lá e carregar Chegar 2 e meia lá Chegar 2 e 6 Chegar lá e carregar Aí tá bom Eu consigo sair antes das 4 Pra passar a margem Não tem que esperar o horário da margem Aí foda Aí só as 9 Vamos ver o que vai ser suceder Tomara que chegue lá e não tem ninguém Só chega e carregar Aí dá a vida Olha Olha Está ruim lá Ao vivo e as cores Ei jovem Não é pra parar Quero viajar De hoje vai ter live na réis Vai ter live com os vareis Justamente Markov Se Deus quiser vai estar lá Vai estar todo mundo lá Markov, João Ratatá Thiago Puxudo Popstar Pra quem não conhece Galerinha massa Galerinha massa Galerinha massa Se levantar todo mundo junto lá Saídinha de 68 Mais 10 horas E pau Marcha na boneca Tchau Rapaziada do mal Temo aí os carros carregados E batendo pra casinha Eu juntamente shortinho Não escurei né Pai não Óbvio fácil Vamos se batar Descarregamento só segunda-feira Creio Creio eu Creio Que o Márcio hoje Carregou o fardinho branco Eu não sei E está sem motorista Com certeza Eu não sei Não sei Posso estar falando bobagem Mas por nada Ele vai mandar eu subir Domingo no fardinho branco E o fardinho branco Está de como Está daquele naipo De ponta cabeça Do jeito que os gurigostos Estamos aí Passando a Marginal Tietê Não só pela paradinha No meu 8 Comer uma parmigiana Bem boa E acelerar né Vamos ver até onde eu vou Já que é só pra segunda-feira Eu não vou Só se aguentar Mas se me der sono Eu vou parar de arneite Não tem por que rodar A noite toda Não tem por que rodar A noite toda Nossa 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 Na barriguinha Não vai te dar nada Você está mal louco Ela é velha Javi Não vai te dar nada Não vai te dar nada Não vai te dar nada Ah, eu vou te dar nada Ok Ah, eu vou te dar nada Eu vou te dar nada Vamos, Dali Vamos, Dali Vamos, Dali Não vai entender nada O que o Charlene está falando Ai, 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 ai Não entendo o que ele fala Não escuta Bom dia, rapaziada Nossa Senhora Nossa Senhora Mas é bom Dormimos Se tem uma coisa Melhor que dormir Olha, eu desconheço Nós sabemos que tem Mas dormir é muito bom Meu Deus do céu Dia está lindo Dia está lindo Queime sorarado Bom, Dali Aí, ó Tá vivo Tá vivo É o que importa Cê está doido Tchau uma banana, Joe Ganhamos Ganhamos muita banana Cê está doido Pra quem tem rinite Pode ser, é bom Aí Se ver a gabina Eu entrei Eu entrei dentro da gabina Ali E não dá pra Pra dizer que esse viado Está vivo Já olha Meu Deus do céu Aí Eu não sei como é Que ele saiu daí Cê está doido É importante que está vivo O resto é ferro Tem seguro Arruma e já era Aí fica bom não Morre na tombada Leva um pedaço de ferro Na cabeça Daí morre Olha aí Cê está doido Cê está doido E desgraça Tem quantas vidas a mais Daniel Pouca Gato É Gato Vai acabar Gato Você vê que acaba Aí Tu é louco Cara Que tênis Tinha 10 pares de tênis No caminhão Olha o mercado Olha o mercado de cigarro Acabou de comprar Tem cigarro será? Tem aí Acabou de comprar Acabou de comprar Nada Nada puxa Só a terra Tem que ir Botar Tu puxar a chapa Nas costas E já tem Mandando os videozinhos Pediante de tal E daí Eu vou Vou Falar um pouquinho Líder Porque Ah Muita gente vai dizer Ah Por que que tu não Por que que tu não Filmou mais Da tombada Por que que não Filmou mais O caminhão Por que que não Mostrou mais detalhe Coisarada Tipo assim Ah cara Eu Sei lá Eu acho meio pá Isso aí Tá ligado Tipo isso aí É uma situação Muito crítica Que eu tenho certeza Eu já passei por isso Não fui nenhuma Nem duas Foi três vezes Já passei por isso Três vezes Então eu sei O quanto dói Tá ligado O quanto dói O cara passar Por isso aí E tipo Os outros Ficar vendo E tirando sarro Tá ligado Isso aí É uma coisa Que dói bastante Tá ligado Tipo Ah Mesmo que não Faça por mal Mesmo que Sei lá Ou só comente Alguma coisa Mas isso aí É uma coisa Que o cara Lava pro coração E tipo Não tem É É uma coisa Que o cara Não Não quer que aconteça Eu tenho certeza Que todo mundo Que dirige caminhão Que trabalha No caminhão Eu tenho certeza Que todo mundo Aí Cada um Que dirige caminhão Que é motorista Que trabalha no caminhão Nunca passou Pela cabeça Em tombar Um caminhão Igual eu Quando Antes de tombar A primeira vez Nossa Eu falava pra mim Ah isso aí Nunca vai acontecer Comigo Nunca vai acontecer Comigo Só que Aquilo O cara vai pegando A confiança Um dia O cara entra Na curva Ah Entrei na curva 80 Vou entrar 90 Entrei 90 Ah Entrei 90 Vou entrar 95 E aí vai Tipo O cara vai Garrando confiança Do bagulho Isso aí Não é assim Tá ligado Tipo O cara não pode Ter confiança O cara tem que ter medo O cara tem que ter medo Não confiança Porque A hora que o cara Achar assim Não Eu tô bom Agora eu tô bom Eu confio em mim Eu consigo entrar na curva 110 por hora E não tombo E não sei o que Quando o cara achar Que o cara tá assim Tipo Ah Tô bom O cara tomba O cara bate O cara entra numa valeta É Olha É igual a mesma coisa Que dormir Que dormir no volante O cara vai indo O cara vai indo Tipo Olha Eu depois que eu dormi lá Que eu bati o VM Que eu dormi Eu depois daquela Nunca mais Me deu sono Mas nossa Eu abri a boca Uma vez de sono Vocês são prova disso Eu abri a boca Uma vez de sono Que eu me Deu uma molezinha Assim Eu paro Encosto e durmo Porque o sono É uma coisa Que ele não te Não Não é um trocinho Ele avisa uma vez Tu não parou O cara dorme dirigindo O cara dorme dirigindo Dorme de olho aberto E a outra coisa Também Que é desgraçada Então É um troço Que é palio O cara ficar filmando Ficar mostrando Porque Não é um defeito Do cara É uma coisa Que acontece O cara não quer Que aconteça Mas acontece Então Eu não mostrei detalhe Eu não filmei Bem a tombada Eu não filmei Porque isso aí Eu não acho certo Tá ligado Porque isso aí Acontece com todo mundo E E eu sei O quanto é complicado Então eu só filmei Um pouquinho ali Pra não passar batido Porque tava todo mundo Filmando E eu só filmei um pouquinho Mas graças a Deus O Daniel tá bem Tá tudo certo E é isso aí Caminhão tem seguro Caminhão arruma Se não der Se não der arrumação Da PT O seguro pago Que é o valor do caminhão E tudo certo Agora a vida do cara É só uma O cara tem que valorizar A vida do cara O cara tem que ter As consequências O limite E é isso aí Nunca tenha confiança Porque a hora que tu tiver Confiança no bagulho Tu tomba E é nóis Temos junto Tchau 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 Tchau